Excelentíssimo, excelentíssimo senhor Mariano Rajoy, presidente de governo do Reino da Espanha, prezado amigo Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, prezado amigo Aloysio Nunes, ministro de Estado das Relações Exteriores, em nome de quem eu cumprimento os demais ministros que aqui se acham, senhoras e senhores integrantes das delegações do Brasil e da Espanha, senhores e senhoras parlamentares, eu quero fazer um brinde à presença do presidente Mariano Rajoy e sua delegação e dizer mais uma vez que sejam muito bem-vindos ao nosso país. Registro, senhor presidente de governo, que em seu primeiro contato com a Espanha, o nosso grande poeta e diplomata João Cabral de Melo Neto, resumiu com sigileza aquilo que viu. E aí, esta é a frase, tudo me fascinou. A Espanha terá de fato fascinado João Cabral, que serviu ali sucessivas vezes, em Barcelona, em Madrid, em Sevilha, pois digo eu, tudo na Espanha continua, hoje e sempre, a fascinar todos nós, brasileiros. Brasil e Espanha, vou dizer o óbvio, mantém amizade longa e profunda. Longa porque históricos são os laços que nos unem. profunda, porque compartilhamos matriz cultural ibérica, porque nossos povos se conhecem e se apreciam. Essa amizade longa e profunda, senhor presidente de governo, que em primeiro lugar celebramos hoje. Mas não só, celebramos também a densidade da nossa parceria, da nossa parceria estratégica, parceria que tem sentido concreto, que tem resultados palpáveis. A Espanha é um dos principais investidores no Brasil. O país é nada menos do que a terceira origem de investimentos externos em território brasileiro. Prezadíssimo governador Hollenberg, que também o recebe aqui no Distrito Federal, governador que é, e o recebe de braços abertos. E queremos mais. Mas oportunidades não faltam. Entusiasmo dos empreendedores de ambos os lados, tampouco. E quero lhe assegurar determinação de nosso governo, também de sobra. Queremos fazer isso. Já pudemos nos encontrar há pouco com importantes empresários brasileiros e espanhóis. Amanhã, mais de 50 empresas espanholas estarão em São Paulo, reunidas com V. Exª, com o setor público e com o setor privado, em busca de novos investimentos. Queremos que pequenas e médias empresas espanholas possam se juntar aos multinacionais aqui já instaladas. Aliás, V. Exª enfatizou bastante a presença das pequenas, micro e médias empresas na economia espanhola. E nossas possibilidades, devo registrar, serão ainda mais promissoras com a celebração do Acordo Mercosul-União Europeia. A Espanha tem sido aliada fundamental nessas negociações. Com a visita de V. Exª, a parceria Brasil-Espanha torna-se ainda mais forte. Aliás, um exemplo muito eloquente, conversamos sobre isso, que podemos realizar juntos, é o projeto de cabo submarino, o Telebrás Islalink. Será o primeiro cabo de fibra ótica de grande capacidade a ligar a América do Sul à Europa, no particular o Brasil à Espanha. Será, portanto, iniciativa a encurtar ainda mais as distâncias. Portanto, Sr. Presidente de Governo, eu quero também registrar, já o fiz na declaração à imprensa, mas registrar a similitude ou a semelhança da situação econômica da Espanha, há pouco tempo atrás, e a situação econômica do Brasil. Foi com agrado extraordinário, soou como música aos ouvidos de todos aqueles que se empenham pela recuperação econômica do nosso país, o fato de V. Exª registrar e salientar que, ao promover as reformas fundamentais para a economia espanhola, no particular a trabalhista, a previdenciária e outras que foram levadas a efeito, V. Exª registrou as resistências inaugurais, mas logo depois o aplauso, depois delas produzidas e dos efeitos que elas produziram para superar a crise espanhola. Nós estamos, Sr. Presidente de Governo, no mesmo caminho. Por isso é com redobrado prazer e nesse espírito renovado de amizade que eu convido a todos a me acompanharem em um brinde à saúde do Presidente Rajoy e de sua delegação. Obrigado. 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 Neste momento, fará uso da palavra o excelentíssimo Sr. Mariano Rajoy, Presidente de Governo da Espanha. Sr. Presidente da República Federativa do Brasil, Michel Temer, Srs. Presidentes da Câmara de Deputados e demais membros do Congresso Nacional do Brasil, Srs. Ministros, governadores dos Estados aqui presentes, embaixadores, senhoras e senhores, quero agradecer ao Presidente Temer a sua hospitalidade e o carinho com que nos acolheu nesta visita de trabalho ao Brasil. A relação com o Brasil tem pra Espanha uma enorme importância. É estratégica. Nos une laços históricos, culturais e afetivos muito sólidos, além de compartilhar os valores da democracia representativa, o Estado de direito, a tolerância e o respeito às liberdades fundamentais dos cidadãos. Não podemos esquecer os milhares de espanhóis que, a finais do século XIX e século XX, vieram ao Brasil em busca de novas oportunidades e contribuíram com seu esforço para o desenvolvimento deste grande país. De fato, mais de 10 milhões de brasileiros têm ascendência espanhola. Amanhã vou me reunir em São Paulo com alguns representantes desses compatriotas residentes no Brasil. Também quero destacar a presença de dezenas de milhares brasileiros residentes na Espanha e que realizam a sua valiosa contribuição, contribuem muito com o nosso processo produtivo. Senhoras e senhores, uma relação entre Espanha e Brasil alcançou uma nova dimensão quando, a partir de meados da década de 90 do século passado, muitas empresas espanholas escolheram o Brasil como destino dos seus investimentos. Passaram pouco mais de 20 anos e, hoje em dia, a Espanha é o segundo maior investidor estrangeiro no Brasil com um estoque acumulado de quase 48 bilhões de euros. Estimamos que as empresas espanholas empregam diretamente uns 200 mil brasileiros e, indiretamente, outros tantos. As empresas espanholas continuaram realizando importantes investimentos nos últimos anos, independentemente da conjuntura econômica, já que o seu compromisso com o Brasil é a longo prazo. Estão atentos às novas oportunidades de investimento que se apresentam, como podem ser os projetos de desenvolvimento das infraestruturas de transporte que o governo brasileiro vai licitando nos próximos meses. Espanha é uma grande potência no setor das infraestruturas, como mostra a qualidade que nós temos no nosso país e a presença destacada das nossas empresas do setor em vários lugares do mundo. Além disso, acreditamos que deve existir uma maior presença de investimento no Brasil das pequenas e médias empresas. E essa é uma tarefa que nós devemos reforçar os dois governos. Amanhã, celebraremos em São Paulo um encontro empresarial cujo objetivo principal é favorecer a colaboração e os investimentos das empresas espanholas e brasileiras. Nós também desejamos que as empresas brasileiras venham a estabelecer-se na Espanha. Algumas já fizeram isso. A Espanha é um dos mercados da Europa mais importantes, com 46 milhões de habitantes e mais de 75 milhões de turistas estrangeiros a cada ano. Temos uma posição estratégica chave como membro da União Europeia e da Zona do Euro. A nossa cercania à África e especial relação com a América Latina demonstram amplamente. Senhor Presidente, senhoras e senhores, a conclusão de um acordo entre a União Europeia e o Mercosul é muito importante para a Espanha e para o Brasil. Permitirá aumentar os intercâmbios econômicos, reduzindo as barreiras ao comércio de bens e serviços e melhorando as condições para os investidores. O acordo trará um novo impulso para as relações políticas e econômicas entre a União Europeia e os países do Mercosul. As negociações já duraram muito tempo. E neste ano 2017 deveriam receber um impulso definitivo. Do nosso lado, vamos continuar fazendo tudo o que for possível para que este acordo se transforme em realidade o quanto antes possível. Senhor Presidente, o espanhol é o segundo idioma mais falado no mundo, estudado e utilizado na internet. Tem um papel central nas relações hispano-brasileiras, porque o Brasil está rodeado por países de língua espanhola. Por isso, o governo espanhol está fazendo já há muitos anos um esforço para disseminar a língua espanhola no Brasil. E este esforço se realiza principalmente através dos centros do Instituto Cervantes. Nós temos no Brasil oito centros, a maior rede existente num único país, mais do que nos Estados Unidos. O meu governo quer aprofundar as nossas relações e a nossa colaboração com o Brasil em todas as áreas. O tecnológico, capital, cultural, educacional, a colaboração entre os nossos serviços de segurança e entre as nossas forças armadas, como estava conversando comigo o presidente na reunião. A minha primeira viagem a Latinoamérica foi exatamente ao Brasil. Senhor Presidente, senhoras e senhores, a tarefa que nós temos de agora em diante é enorme, mas também é muito emocionante. O meu governo vai continuar dando a máxima atenção às relações hispano-brasileiras que ocupam um lugar preferencial na nossa política exterior e agradecemos a atenção que o seu governo tem prestado às relações com a Espanha. Permita-me, senhor presidente, que levante a minha taça e que, mas vou lembrar o que eu disse aos empresários espanhóis que estiveram numa reunião hoje pela manhã. Vivemos os dois países em situações similares e a história do sentido comum, a lógica e a economia demonstram que as receitas são conhecidas, mas preocupar-se com o controle do gasto público e fazer reformas, como se fez na Espanha e como está sendo feito aqui no Brasil, são a garantia de que as coisas no futuro sairão bem, por mais difícil que tudo isso possa parecer. Eu quero levantar a minha taça para brindar a paz e a prosperidade do povo brasileiro pelo bem-estar pessoal de vós, sua excelência e pela amizade entre Espanha e o Brasil. Você acompanhou ao vivo do Itamaraty o brinde em homenagem à visita do presidente do governo espanhol, Mariano Rajoy. O presidente Michel Temer voltou a relembrar a parceria estratégica entre os dois países. A Espanha se tornou um dos maiores investidores globais no Brasil. Só no ano passado, essa parceria rendeu 5 bilhões de dólares nas relações comerciais, no total de investimentos de 64 bilhões de dólares. O presidente Michel Temer também relembrou que a Espanha superou a crise com reformas e destacou o que está sendo feito no Brasil, como a modernização da legislação trabalhista e a reformulação da previdência social no Brasil, além do controle de gastos públicos. Bom, amanhã o presidente do governo espanhol, Mariano Rajoy, segue para São Paulo, onde participa de encontro com empresários. Obrigada pela sua companhia. Boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.